A Alemanha já está fechando os consulados do Irã. A Alemanha está um caos. A Philippe Morris está fechando fábrica. A Volkswagen, eu já falei aqui, fechando três fábricas. Outras fábricas, inclusive alemães, estão fechando as operações, migrando para os Estados Unidos. E a coisa está esquisita para a Alemanha. Por isso que eu falei para vocês, se ela crescer 0%, não entrar em recessão, o Olaf Scholz vai dar, vai soltar fogos. A tendência é que o Olaf Scholz perca o emprego durante o inverno. Isso é a minha análise. Um cenário que eu diria de 70% a 80%.